Eu sempre tive uma relação muito forte com a imagem, desde a minha adolescência. Comecei pela banda desenhada, depois entusiasmei-me muito com o cinema, da perspectiva do consumidor de cinema, mas a partir de uma certa altura foi possível ter contato com o vídeo ainda na década de 70. Tive uma experiência muito forte em termos de recolha de cultura popular com o Michel Jacometti, que era o grande nome nessa época. Depois tive o Centro de Estudos Cinematográficos, onde aprendi muitas coisas de cinema, dei curso de cinema, desenvolvi muita coisa por aí e filmava sobretudo em Super 8 em coisas que eu sabia que iam desaparecer, portanto, tem mais um arquivo grande nessa área. Quando o vídeo aparece, eu acabo por ter finalmente uma tecnologia que me permite acumular grande quantidade de informação que não acontecia com o filme, porque o filme era extremamente caro. Fiz isso durante 20 anos. Acumulei um arquivo de imagem que responde praticamente a todas as áreas de conhecimento. Este é o catálogo de uma exposição intitulada Passado ao Espelho. Foi uma exposição feita no Museu da Física em 2006. E tratava-se basicamente de conseguir mostrar algumas das coisas das primeiras fotografias de Coimbra e, sobretudo, os daguerriótipos de Coimbra de 1942, que é algo importante na história da fotografia em Portugal. É preciso perceber que a recepção da fotografia em Portugal vai-se fazer também pelos canais científicos. E os canais científicos nessa época estavam, de alguma forma, em Coimbra. A comunicação das publicações científicas com Coimbra era quase imediata. Digamos que era apenas o tempo do barco para chegar da França até a Lisboa, de Lisboa até ao Rio Mondego e subir o Rio Mondego e subir a colina da Universidade. O que quer dizer que, naturalmente, estas pessoas tinham os conhecimentos da Química e da Física, tinham logo a apetência de tentar aplicar na prática aquelas descobertas. Isso traduziu-se pela aquisição de uma máquina, que eu mostrei, que foi aparecendo nesta exposição, pelas câmaras de mercúrio, que eram necessárias para a revelação, e os daguerriótipos originais, que foi possível mostrar. São das imagens mais antigas de Portugal e foram produzidas aqui em Coimbra. A Coimbra sempre teve uma relação muito forte com a fotografia. Mesmo alguns dos fotógrafos que se instalaram em Coimbra vieram de círculos como o círculo de Vitor Hugo, por exemplo. Há um fotógrafo francês que se instala em Coimbra, que é o Arsene, que fez parte, que foi o oitavo subscritor do Manifesto de Gérsei de Vitor Hugo. Portanto, o Vitor Hugo é um período que é expulso da ilha de Gérsei, porque devido àquelas oposições que ele tinha com ele e os republicanos franceses tinham com o Napoleão III, e na altura, quando as relações diplomáticas entre a França e a Inglaterra se começavam de alguma forma a restabelecer, isto dá pressões para que houvesse problemas relativamente aos exilados em Inglaterra, neste caso, nas ilhas, na ilha do Canal, na ilha de Gérsei. Este Arsene acaba prevido instalar-se em Coimbra, instala-se em Coimbra a partir de 1863, 64, vai viver aqui os últimos 10 anos da vida dele, morre em 1874, e vai ser um caso muito importante até na história, numa certa história legal de Portugal, porquê? Porque ele sempre se assumiu como republicano, morre como republicano socialista e por aí, e em Coimbra, quando ele morre, as autoridades eclesiásticas não o deixam entrar no cemitério. O que quer dizer que ele teve que ser enterrado fora do cemitério, isto dá uma reação de muitos setores, os setores mais liberais da sociedade portuguesa, e isto vai implicar a alteração da lei dos cemitérios. O que quer dizer que este nosso amigo, o Arsene, acaba por ser o primeiro caso de enterro civil em Portugal. Depois há outros nomes muito importantes na história da imagem, que de alguma forma fazem reportagens em Coimbra, sei lá, por exemplo, o fundador do cinema, o primeiro reivindicador de cinema em Portugal, o Aralda Pais dos Reis, ele faz três reportagens de Coimbra, pelo menos, faz uma Reina Santa, faz o Centenário da Seventa, que foi uma festa de estudantes em 1999, onde faz uma série de fotografias absolutamente espantosas, e faz também uma outra grande festa de estudantes, também muito importante, à época, quando acabou o Grau de Macharello, que era o chamado enterro do Grau. Portanto, isto são imagens, estamos a falar imagens das primeiras, mesmo do começo do século XX, da transição do século XIX para o século XX. Há outras histórias também muito interessantes, sei lá, a história, por exemplo, dos 10 Sartórios, que era um italiano, que se instalou aqui como fotógrafo em 1800, a partir de 1874, e vai ser o homem que vai fotografar o António José da Almeida, que foi depois Presidente da República, à cadeia, quando ele esteve preso na Cadeia de Santa Cruz. E vai fotografar muitos republicanos, vai desenvolver um projeto muito interessante com um outro republicano também muito ativo aqui em Coimbra, que foi o António Augusto Gonçalves, que foi vereador republicano ainda no tempo da monarquia, e vai ser muito importante na história de arte, nos restauros de Santa Cruz e da Sevelha, e vai fazer com ele uma obra que se chama património artístico e monumental, que se tratava basicamente do seguinte, as grandes obras da arquitetura portuguesa, com alguma dimensão histórica, vão ser fotografadas pelos 10 Sartórios, com a orientação do António Augusto Gonçalves, e vão sair tipo fascículos. De 15 a 15 dias seriam duas provas originais, com dois monumentos portugueses, isto acabou por durar dois, três anos. Este fotógrafo também, particularmente, aconteceram-lhe várias coisas, ele tinha a casa fotográfica dele na Rua Corpo de Deus, e como trabalhar com os químicos nessa época era complicado, ele teve três incêndios nas casas fotográficas dele. Muita coisa ficou destruída, teve um em 1886, depois teve outro em 1889, e depois ainda teve um, já quando ele mudou-se, no final da vida, mudou-se para a Alta de Coimbra, e acabou de ter ainda mais um incêndio aí. Pronto, há uma série de gente aqui com biografias muito interessantes, para além de terem feito outra coisa muito importante, que é, fotografavam o estudante, os cursos inteiros. Isto dava origem a orlas, o que é que são orlas? São, imaginemos, um póster grande, feito em mitografia, e outras fotografias eram acoladas com o nome dos estudantes, e a terra de onde eram originais. O que quer dizer que, descobrindo essas fotografias hoje, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante, que é, imagens, retratos, de protagonistas que nós conhecemos por nome, mas que muitas vezes não ouvimos a cara. Isso tornou possível que, na exposição do Centro da República da Universidade, que foi o Ver a República, tornou possível fazer aparecer retratos de personagens que toda a gente fala, mas que a imagem fotográfica era absolutamente desconhecida. Estou a falar de um exemplo concreto, e entre muitos outros, o exemplo do José Falcão. O José Falcão, em Coimbra existe um liceu com o nome José Falcão, ele foi lente de astronomia, morreu em 1993, e as celebrações republicanas eram sempre rumagens ao túmulo do José Falcão. Só que se julgava que a única imagem dele era uma gravura, que foi publicada numa revista de gravura, que usava a fotografia para a gravura, que era o acidente, mas fotografia, uma coisa dos anos 80, do século XIX, mas fotografias mais antigas do José Falcão como estudante, isso julgava-se que não existia. Aliás, houve alguém que tentou fazer uma história de Portugal no começo do século XX, e andou à procura de ver se conseguia apanhar alguma imagem do José Falcão, até contou a história que resulta de uma não descoberta, portanto ele não conseguiu encontrar nenhum, e o que é imprescindente é que a esta distância, de 150 anos, foi possível encontrar um original fotográfico com o José Falcão. Foi possível fazer o mesmo com o Antérto Cantal, foi possível encontrar nestes álbuns de fotografias do século XIX, uma fotografia do Antérto Cantal como estudante, ainda com o cabelo todo, com a juba do Antérto Cantal, com um aspecto que corresponde exatamente às descrições, que eram as descrições da época, porque o Antérto Cantal vai avalhecer muito, por ser do tipo de vida que ele levava e de toda a agitação que passava por ele, e foi possível fazer aparecer, como foi possível fazer aparecer uma fotografia do Martins de Carvalho, que era o decano dos jornalistas portugueses, o diretor do Clube Vicenço, o homem que aguenta um jornal desde a década de 40 do século XIX até praticamente ao século XX, praticamente em contínuo, e há muitas histórias assim que é possível recuperar. Fazendo a leitura dos jornais de clima, que é algo que eu estou a fazer neste momento, é possível descobrir os momentos exatos onde as fotografias são feitas. Portanto, há um cruzamento de datação e de introdução de rigor nas fotografias, que permite fazer com que a fotografia entre como documento rigoroso, ou seja, datado, lido, lido a série sabendo o que é que lá está ou não, e ao mesmo tempo recuperar as metamorfoses que nós sabemos que aconteceram, mas que nunca tínhamos visto. Conseguir ver a portagem como era antes das obras que aconteceram no século XIX, e o Pátrio da Universidade e muitos outros espaços de Coimbra. Eu espero no futuro publicar algumas coisas sobre essas áreas e mostrar, obviamente, essas imagens.